Olá, então vamos falar sobre a primeira ferramenta que pode te auxiliar a dar a sua aula remota. O Google Meet é um aplicativo de videoconferência de alta definição desenvolvida pelo Google e inclui mensagens instantâneas e teatro de vídeo. No pacote G Suite, ele comporta até 250 usuários de uma mesma chamada. Então, vamos ver como é que você pode utilizar essa ferramenta para sua aula remota. Vamos lá. Você vai entrar no teu Gmail e vai no canto superior à direita dos novos pontinhos. Vamos lá. Aqui nós vamos chamar os alunos para essa reunião e a gente pode fazer isso de duas maneiras. A primeira é usando a agenda. Vamos lá. Então, na Google Agenda, vou clicar para fazer uma reunião agora. Então, vou colocar aqui. Reunião, teste, teste 1. Tá? Vai começar às 4h30. Aqui tá escrito adicionar videoconferência no Google Meet. Clica aqui e você vai criar um link para a sua reunião, a sua aula remota. Você tem aqui o link, não é? Que você pode copiar e mandar por WhatsApp ou e-mail ou por aqui. Que eu vou mostrar já aqui um pouquinho. Notificação. Vamos lá. Um dia antes, para eu não esquecer da aula. Um dia antes, né? Escolha a cor da turma. E o mais bacana é que você pode escolher um arquivo e mandar uma tarefa. Vamos fazer um upload de uma tarefa aqui, ó. Para eles fazerem antes da minha aula. Aqui, interrogative forms. Vou colocar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Anexei uma tarefa para eles fazerem. Vocês irão fazer essa tarefa para corrigir nossa próxima aula. Tá bom? Aqui você pode adicionar os e-mails deles, copiar e colar no sistema Sistemas.utfr.edu.br, os e-mails dos alunos, colocar todos aqui. Eu vou colocar o meu marido aqui. Vocês verem como é que é, né? E enviar. Você pode esperar um pouco antes, um dia antes da aula, um pouco antes da aula para enviar. Ou eu já envio e já fica registrado. Certo? Vamos lá. Convidado. Tá vendo? Então, vamos agora abrir. Aqui, ó. Meet. Tá vendo? Abre aqui o Meet. Tá lá. Zé, reunião agora. 16h30. Vamos abrir. Permitir que o microfone seja acionado. Ele vai dar um probleminha porque eu tô com o meu OBS estudo ligado, tá? Então, ó. Participar agora. Eu posso tanto apresentar só na tela a tarefa que eu mandei, como participar. Vamos participar aqui. Não é? Então, aqui eu já tô com o aluninho aqui na tela. Então, como é que funciona? Se você for no canto inferior à esquerda, você vai ver que tem um clipezinho aqui. Tá vendo, ó. O clipezinho foi aquela tarefa que eu enviei quando eu marquei essa reunião. Tá vendo, ó. Então, o aluno que não fez a tarefa antes pode pegar a tarefa agora, né? Eu também posso copiar e colar e mandar pro WhatsApp ou por e-mail os alunos que por leitura não receberam o e-mail de vocês, tá? Uma outra maneira de chamar o aluno é ir aqui no canto superior à direita. Tá vendo? Adicionar pessoas. Aí você põe os e-mail e manda uma mensagem pra eles abrirem a aula, né? Aqui, por exemplo, esse aluno aqui, se eu clicar em cima dele, eu posso mutá-lo pra ele não falar durante a aula e posso fixá-lo. Se eu colocar um canto, só ele vem aqui na tela principal, né? Às vezes você quer que um aluno faça uma apresentação. Então, faz o piano e só aquela pessoa fica na tela principal. Outra coisa bacana é o chat. Então, você fala assim, querendo? Olá, tudo bem? E aí você vai conversando, os alunos vão conversando com você durante a aula. O bacana é que tanto o chat quanto a aula podem ser gravadas. No canto inferior à direita tem os três pontinhos. Você entra lá e você aceita gravar. Ó, no canto aqui você tá vendo, gravando. Ele vai ficar vermelhinho. Nós estamos sendo gravados, tá bom? Você também pode alterar o layout dos participantes, né? Todo mundo junto, só um, tela cheia, ativar legenda. Se você ativar a legenda, vai ter aqui a legenda. Tudo que você falar vai ser escrito aqui embaixo da tela. O único problema é que só em um inglês ele tá habilitado por enquanto. Em breve a gente vai conseguir ter legenda em português. Você pode usar o telefone caso não haja internet, né? O que é bastante bacana. Como é que você compartilha a tela? Então, vamos lá. Apresentar agora e você tem uma guia do Chrome que você pode compartilhar, uma janela ou uma tela inteira. Eu vou compartilhar uma janela. E eu vou escolher essa daqui. Tá vendo? Escolhi essa janela pra compartilhar. Daqui um pouco ela entra no ar. Tá entrando. Você está apresentando a tela, tá? E aí você compartilha o que necessitar, né? Então, como eu estou compartilhando essa tela... Deixa eu pegar uma tarefa pra compartilhar com meus alunos. Google Drive. Eu vou compartilhar... Aqui eu vou compartilhar essa tarefa aqui, ó. Clicar duas. Pronto. Tá aqui. Tá compartilhado. Tá vendo? Então, o que está aqui para a apresentação, conforme eu vou mexendo aqui, os alunos vão vendo absolutamente tudo que eu estou fazendo na tela. Então, eu posso falar assim, olha aqui, ó. Eu posso apagar, escrever. Se eu compartilhar esse documento com eles, se eu abrir aqui... Deixa eu abrir esse projeto aqui. Se eu abrir esse projeto aqui com eles e compartilhar... Deixa eu entrar... Entrou, entrou, entrou... Compartilhar com os meus alunos, eles poderão escrever junto comigo e tudo isso ao vivo. Eles na casa deles escrevendo, você na sua escrevendo, no mesmo documento e aí a gente, né, faz um texto coletivo, por exemplo, tá? O bacana é que os seus alunos também podem compartilhar. Então, você pode compartilhar, né? Como os alunos podem compartilhar documentos na tela com você. Depois que você... Vamos terminar aqui essa reunião. Vou interromper a gravação. Interromper. Aqui. Depois que você acabar com a reunião, você vai lá no seu Google... No seu Google Drive. E o bacana é que toda reunião gravada fica nessa pastinha Meet Recordings. Tá vendo? Vamos abrir lá. Tá vendo, ó? Tem uma gravação. E lembra do chat? Tudo que for escrito no chat também fica gravado aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo, ó? Quem falou, quando falou, como falou. Tá vendo? Então, você tem a gravação tanto da aula que você deu, quanto tudo que foi escrito no chat. Né? Eu separo. Eu tiro aqui do Google Meet e vou colocando umas pastinhas dos meus alunos de letras, de extensão, né? Dos projetos que eu faço, dos técnicos que eu dou aula, né? Então, é muito bacana poder contar com essa ferramenta. Ela é bastante cheia de recursos para usar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.